O Salão Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo recebeu mais de 140 oficiais de justiça para o processo de remoção. Ao todo, eram 17 vagas para as comarcas de Alfredo Chaves, Cariacica, Ecoporanga, Mucurici, São Gabriel da Palha, Serra, Vila Velha e Vitória. O processo de remoção foi anunciado no último dia 10 de maio, através da publicação do edital número 28 de 2013, no Diário da Justiça, e teve como critérios a lista de antiguidade. A movimentação não foi suficiente para preencher todas as vagas. O próximo passo, então, é convocar os candidatos aprovados no último concurso para ocupar as vacâncias. O processo foi marcado por muita emoção. Com 17 anos dedicados à justiça, chegou a hora desta servidora voltar para casa. Eu passei no concurso profissional, fui nomeada para a IUNA, fiquei seis meses lá, e eu era da vaga da lei, fui colocada à disposição em Cachoeiro, fiquei cinco anos em Cachoeiro, e agora eu estou conseguindo ir para casa, trabalhar em casa, trabalhar onde eu moro. Valeu a pena? Nossa, muito, muito, muito sufoco, né? Mas valeu. Quando eu saí para trabalhar em Piuma, minha filha mais velha tinha nove anos, hoje ela tem 26. Então, foi difícil, mas graças a Deus deu certo agora. Uma história dedicada à justiça? É. Eu entrei no judiciário, sou jornalista, minha primeira formação, aí fiz direito, fiz escola da magistratura, prestei o concurso e passei para oficial.